Olá, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal do Arte Nativamente. Aqui a gente fala sobre bioconstrução, bioarquitetura e também um pouco sobre nosso estilo de vida. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os tipos de telhado verde. Telhado verde é um tipo de cobertura que nos traz muitos benefícios, principalmente no que diz respeito ao conforto acústico e térmico de uma edificação. Nesse vídeo a gente vai estar conversando um pouco mais sobre os três tipos de telhado verde. O intensivo, extensivo e telhado verde leve. Essa classificação está relacionada à quantidade de substrato que o telhado verde vai receber. E lembrando que também a quantidade de substrato vai estar relacionada com o peso do telhado verde e logo com a estrutura dimensionada para ele. Por isso, sempre é importante ter um responsável técnico que vai fazer os cálculos estruturais para estar dimensionando a estrutura para esse tipo de telhado. O que relaciona esses três tipos de telhado é a manutenção. Lembrando que um telhado verde é uma extensão do nosso jardim. Então a gente sempre vai ter que estar dando um pouco de manutenção. Principalmente nos primeiros anos, quando as plantas vão estar se adaptando ao espaço. Sempre é importante dar mais atenção nesses primeiros anos para elas conseguirem se adaptar melhor, crescer lindas e bem saudáveis. Depois de alguns anos, quando as plantas já estão adaptadas, o telhado vai precisar de menos manutenção. E entre esses três tipos, alguns deles precisam de mais manutenção, como o telhado verde leve, que vai estar sempre tendo que repor a palha ali em cima praticamente todos os anos. E outros, como o telhado verde intensivo, que é uma quantidade maior de substrato, ele vai precisar de menos manutenção. Apesar do telhado verde leve dar mais manutenção do que os outros dois tipos, ele é o telhado verde mais barato que se tem. Justamente por necessitar de uma estrutura não tão robusta como os outros dois tipos. Porque a maior quantidade de adubo que tem lá em cima é a palha. No final desse vídeo, a gente vai estar mostrando um passo a passo de como fazer o telhado verde leve, que é o mais barato que entre todos eles. Então fica com a gente até no final e se não é inscrito no nosso canal ainda se inscreva e também aperta no sininho para receber notificações de quando a gente posta vídeos como esse por aqui. Bom, mas antes vamos entender então o que é cada uma dessas classificações. O primeiro deles então, que é o mais robusto, que é o telhado verde intensivo. É um telhado que contém cerca de 20 a 60 centímetros de espessura de substrato. Esse tipo de telhado acaba pesando entre 300 e 500 quilogramas, contando com o substrato, as plantas que vão estar ali em cima e também a chuva que vai cair e vai pesar muito mais no nosso telhado. Ele também suporta plantas de pequeno, médio ou grande porte. E também aceita a circulação de pessoas, claro que com as devidas camadas de permeabilização certas. A manutenção desse tipo de telhado verde é a irrigação, principalmente em épocas de estiagem, e também a poda dessa vegetação, para ela não crescer descontroladamente. Esse tipo de telhado então, como eu vinha falando antes, ele requer uma estrutura muito mais robusta. E também mais camadas de permeabilização e uma tensão maior na drenagem. Por isso ele acaba se tornando mais caro do que as outras alternativas. A segunda opção é o telhado verde extensivo. Ele é um intermediário entre os dois tipos de telhado. E uma ótima alternativa em relação a custo-benefício. A camada de substrato para esse tipo de telhado é bem menor do que o intensivo. É entre 5 e 15 cm de substrato. Suportando um peso entre 50 e 150 kg, contando com o substrato, as plantas e também a chuva. As plantas mais indicadas para esse tipo de telhado são plantas de pequeno e médio porte. Principalmente plantas mais rasteiras com uma raiz também não tão profunda. Todas as camadas de impermeabilização desse telhado, elas se tornam um pouco mais em conta do que o telhado verde intensivo. Também a manutenção desse telhado vai ser a irrigação dessas plantas e também podas para não ter um crescimento descontrolado delas. E aí, esse vídeo está te ajudando a entender um pouco mais sobre o telhado verde? Então deixa seu like aqui que você ajuda bastante nos projetos. A terceira opção então é o telhado verde leve. Apesar dele ser pouco conhecido, ele é uma ótima opção para quem não tem muito dinheiro para investir no seu telhado verde. Ele consiste na colocação de uma camada entre 30 e 40 cm de palha em cima do telhado. Essa palha vai precisar ser recolocada pelo menos nos primeiros anos. Depois do terceiro, quarto ano, a gente vai precisar colocar em menos quantidades. Então, depois de colocar a palha, a gente vai colocando alguns vasinhos de substrato. Claro que eles vão ser com a dimensão também da planta que vai ser inserida nesse espaço. Por exemplo, um boldo, que é uma ótima opção para o telhado, ele vai crescer em torno de uns 60 cm de diâmetro. Então, o vasinho, ele vai ter que ter esse dimensionamento para aceitar várias plantas dessas. Então, a gente vai colocar o substrato e vai plantar a muda nesse espaço. O que vai acontecer é que a terra mesmo, que pesa mais, ela vai estar em alguns lugares. Não vai estar distribuída em toda a extensão do telhado. Então, o que vai tornar ele muito mais leve do que o telhado verde extensivo ou intensivo. A manutenção desse telhado, além da irrigação e da poda das plantas que vão estar nele, também é a colocação da palha. Então, de tempo em tempo, a palha que você colocou, ela vai se decompor e virar adubo. E você vai estar precisando recolocá-la. Mas isso principalmente nos primeiros anos. Depois do telhado verde, as plantas já vão estar crescidas mais saudáveis e tampando toda a extensão da nossa área do telhado verde. E esse trabalho não vai mais ser tão necessário assim. E aí, já está pensando em quais plantas que você vai colocar no seu telhado verde? Comenta aqui nos comentários qual delas que veio na sua cabeça e também qual a região que você fala. Porque cada planta se adapta melhor a um tipo de região, né? E agora então, vamos ver como é que faz um telhado verde leve? O primeiro passo, então, é fazer uma estrutura dimensionada para suportar o peso do nosso telhado verde. Essa estrutura pode ser feita de diversos materiais, mas ela precisa estar dimensionada também para receber o assoalho, que é o nosso segundo passo. O assoalho vai sustentar toda a palha e as plantas que vão ser inseridas no nosso telhado. Na sequência, a gente vai começar a instalar os espelhos. Os espelhos têm a função de estar protegendo, fazendo uma caixaria no nosso telhado. Então, ele precisa ficar cerca de 5 a 12 centímetros acima do nosso assoalho, fazendo realmente uma caixaria, e é ali que a gente vai introduzir as plantas e a palha. Depois de instalados os nossos espelhos, a gente vai instalar a gel membrana. A gel membrana é uma lona bem grossa, geralmente entre 500 a 800 micras, e ela precisa ser instalada sempre pela parte externa. Ou seja, a gente grampeia ela pela parte externa do espelho para não ter perfurações internas. Depois da gel membrana, a gente vai estar instalando o Bidin, que é a nossa membrana geotêxtil. A função do Bidin é, além de drenar a nossa água para fora da edificação por capilaridade, ele também auxilia na proteção da nossa gel membrana, para que não tenha perfurações por eventuais pedras ou animais que vão viver ali no telhado. Na sequência, a gente vai iniciar a colocação da nossa palha. A palha pode ser de diversos materiais, o que tiver, na verdade, na sua região. Mas é importante que ela seja um mulche muito denso assim, que ela tenha pelo menos entre 20 a 40 cm de palha, porque depois ela vai acabar baixando e reduzindo muito essa massa, e você vai precisar recolocar essa palha. Depois de colocar a palha, a gente vai estar fazendo os vasinhos, como eu tinha falado antes, para estar plantando as nossas plantinhas ali no telhado. Então, a gente vai pegar uma terra bem adubada, própria para planta, que a gente vai optar por estar plantando ali nesse telhado, e fazer pequenos vasinhos e distribuir nesse telhado. É importante que as plantas que sejam escolhidas, elas sejam plantas de pequeno porte, e preferencialmente também rasteiras, que vão conseguir fechar o telhado mais rapidamente. Como eu falei anteriormente, o telhado verde é uma ótima opção financeiramente, mas também ele acaba dando mais manutenção, pela necessidade de estar sempre tendo que repor essa palha, mas em compensação ele se torna um ótimo custo-benefício. E para você que chegou até aqui, temos um presente. Criamos esse livreto com o objetivo de fazer uma breve apresentação das diversas técnicas e possibilidades da bioconstrução. Esperamos que ele te instigue a buscar mais sobre essas técnicas e entrar nesse movimento com nós. O link para baixar esse livreto está na descrição desse vídeo. É só preencher um formulário rapidinho e fazer um ótimo uso dessa ferramenta. Bom, se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e também se inscreva no nosso canal para não perder quando a gente lança vídeos como esse por aqui. E aí